Dona Desterro trabalha há mais de 30 anos na Horta do Promorar, que é de onde tira o sustento de sua família. Ela fala de algumas dificuldades encontradas nesse período de BR-Obró. A água que é pouca. O sol é muito quente e se não jogar bastante água, não dá certo. Tem o poço ali, tem o poço, mas o poço nesse BR-Obró, o poço joga água pouca. Eu acho que ele seca um pouco, que a água fica pouca. Aí como é muita gente, é bem, a gente sai daqui 12 horas, 1 hora e não consegue aguar direito. Além da beleza das hortaliças e verduras, a horta orgânica é extremamente benéfica para quem consome, já que é cultivada sem nenhum tipo de conservante ou agrotóxico, como é o caso aqui da Horta do Promorar, de onde é retirado o sustento de 40 famílias. Seu Paulo tem o hábito de comprar na Horta do Promorar, tendo em vista o bom preço e a qualidade das hortaliças. O motivo da gente comprar o cheiro verde aqui é porque você está recebendo um produto limpo de venenos, que é um cheiro verde que a gente usa com bastante dias, não estraga rápido. A Horta do Promorar existe há 39 anos, mesmo tempo em que Maria de Deus trabalha no cultivo de hortaliças. Ela pede ajuda dos órgãos competentes para melhorar as condições do local. Deram um jeitinho ali no portão, fizeram um pedacinho de muro lá atrás, que tem um muro, e está aberto só esse lado aí, que está aberto, né? Se desse, que eles têm condição, se eles pudessem, eles mudavam isso aí, mulher. Só está faltando esse lado bem aí para murar, esse pedacinho aqui só. Quando tem alguma coisinha, os outros vêm de fora, às vezes, pegam. Tudo não é aberto aí, como você está vendo, não é aberto. Aí, se alguém ajudasse a gente, pudesse ajudar em alguma outra coisa, seria muito bom, eu acho. De acordo com a Secretaria Municipal de Produção Agropecuária, as reivindicações dos horticultores estão na pauta para 2022. A Secretaria tem cerca de três meses de implantada. As primeiras ações são a ação de mapeamento das hortas da Zona Rural e o Pana de Teresina. Em especial, fomos visitar a horta do bairro Promorá, onde conversamos com os horticultores. E um desses problemas que existem é a falta de um reservatório de água para ajudar na irrigação da horta. Então, a gente coletou esses dados, desses problemas da horta do bairro Promorá. Vamos colocar em pauta na nossa Secretaria, onde serão desenvolvidas ações e projetos para, a partir do próximo ano, essas ações serem implantadas e estarem sendo solucionadas esses problemas.